Fala, Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal. Hoje é domingão, dia 25 de junho de 2023. Eu tô aqui, aqui é um parque, né? Tô aqui perto da cidade de Ogaki, aqui é a Tarui, aqui é a Sakura Sports Parcs, alguma coisa assim. Hoje tá ocorrendo aqui uma festa junina, outra festa junina aqui na nossa cidade, da escola Sonho de Criança. Beleza? Parece que tem bastante coisa, bastante coisa legal, bastante coisa pra gente comer, isso que é mais importante. Eu vou chegar e mostrar aqui pra vocês, pra ver o que que tem. Será que eu tô no lugar certo? Vamos ver aqui. E eu tô aqui pra ver o que que tem de comes e bebes, não sei o quê, que eu sou interessado em comida, né? Eita, aqui é a parte de campo, mano, olha que a galera tá jogando bola aqui. Eu acho que eu estou em um lugar errado, tá vendo? Pra onde será que é? Eu acho que eu tô no lugar errado. Será que é pra lá? Vamos procurar o lugar aí. Perdidão, perdidão. Ih, lasqueira. Será que é onde que é esse negócio? Perdido? Eu tô escutando de... É... Som pra lá. De coisa brasileira. Vamos pegar o carro e pra lá então, né, cara? Não vou ir a pé, não. Aí fica mais de boa, né? Ih, lasqueira. Peguei o lugar errado. Aí vamos lá procurar. Pelo mapa ali, cara, esse parque aqui é grandão. E eu tô perdido. Mas vamos procurar o lugar aqui. Porque eu parei no primeiro estacionamento, né? Deve ter mais estacionamento lá pra frente. Vamos ver. Se eu acho. Então, gente, não era lá onde eu parei, naquele primeiro estacionamento. Tinha que andar um pouquinho mais pra frente. E aqui a gente já vê a movimentação já de brasileiro, de muita gente. Tem muito carro, não tem estacionamento. Encontra até inscrito. Não sei se quer aparecer ou não. Olá, olá. E aí, galera? Beleza? Eu encontrei ele um dia no Seven, né? Lá perto lá da Pacific. Tiramos foto, tudo. E tá aqui perdido também pra curtir a festa. Então, vamos ver o que vai ter aqui de bom pra comer, principalmente, né? Que eu tô aqui, ver certinho. Ver se tá... Olha, tá até com cheiro já de churrasco. Meu Deus do céu. Aí é bom demais. Aí vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pastel da Mumu, né? Hoje tem promoção, ó. O pastel, mas o caldo de cana. Aí o pessoal tá aqui, ó, preparando lá. Olha, Paulinho, só tá na caldo de cana. O pastel da Laranja e o refrigerante. Tem aqui suco de laranja e suco de maçã. Aqui é a Bete, tá aqui do Mumu. Onde você vai estar? Você vai estar em Tóquio também, não vai? Tóquio. A gente vai lá. Dia 15 e 16 de julho. 15 e 16 de julho. Pra quem mora em Tóquio, região, ó. Pastelzinho. Vai ter caldo de cana também? Vai ter caldo de cana. Nossa senhora. A gente vai ter um monte de coisa. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro também. A gente tá com o Raul, né? Do tremo. Ah, tá com o tremo também. Muito legal. A gente vai estar com uma barraca bem grande, com bastante variedade. Tem aqui é longe. Tem aqui é jovem. Tem aqui é jovem. Tudo. Cana Brava. Aí está, tá certo. E no E-Copa, eu não sei se é campeonato escolar. É, a gente também vai estar dia 22 lá. Olha só, tá indo todo quanto é lugar nesse Japão. Pra quem não conhece, pode comer, que é garantido esse pastel. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, tá vendo? Obrigada, Marcelo. Que isso. Mas é legal o carinho das pessoas, sabe? A gente tem, que a gente tem nesses eventos. O pessoal vem falar comigo e tudo. Meu, veio uma senhorinha bationzinha falando que me assiste o canal, que curte o canal, que acompanha. Eu, muito obrigado, sabe? Todo mundo, cara. É muito, muito top isso. Mas vamos comer aqui. Ó, pastelzinho, caldinho de cana. Tá bom, não é? Olha, tá participando do vlog aí, como você tá? Tranquilo? E onde que vocês estão aí? Festa Junina. Tem uma festa junina aqui perto em Ogaki. No Tarui, estamos aqui participando. Aí eu encontrei o Sérgio aqui de novo. Olha só. A gente tem que marcar o dia alguma coisa. É, Márcio. Você precisa se encontrar aí, Márcio. Bateu um papo? Ah, com certeza. Dá um tempinho e a gente marca alguma coisa assim. Beleza? Prazer em falar com você. Vamos sim, vamos sim. Prazer, rapaz. Tá bom, então. Até mais, cara. Abraço. Abraço, abraço. Tá tendo dança da cadeira aqui agora, gente. Diz que de manhã teve corrida no saco. Corrida no saco. Corrida de saco, né? Pessoal meio que valendo dinheiro, entendeu? Valeu. Vamos lá pegar um queijito pra comer. Quis sentir saudade de uma picada iludida ou não? Palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Quis sentir saudade de uma picada iludida ou não? Pegar um queijo. Tudo bom? Oi, Márcio. Como você tá? Tudo bom e você? Tudo certinho. Oi. Eu não conhecia meu marido a mim? Não. Pessoalmente não. Tudo bom? Oi. E a Gabriela aqui? Olha aqui o que tem. Vamos experimentar. Experimentar que eu conheço já, né, cara? Vem, nós vamos tirar uma foto junto. Comendo um queijinho aqui. Então, nessa aqui. Aqui, ó. Atelier Kawaii, ó. Tem as coisinhas personalizadas. Mas eu vou deixar aqui, quem quiser, ó, dar um, seguir no Instagram, WhatsApp. Faz várias coisas, ó. Planners. Olha, o que é brinde, ó. Que legal. Canequinha também. Várias coisas. Muito massa. Topo de bolo. Olha o que eu vou comer aqui agora. Maria Formiga. Vamos ver o que é que tem aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Cone trufado aqui, ó. Bolo de ponte, geladinho gourmet, empadão do frango, doce de festa. Esse cone trufado tem de o que? Kinder? Tem Kinder de Oreo. De Oreo. Pega o príncipe Kinder. Obrigado. 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 O menino é que só o que come, cara. Esse cone trufado de Kinder, mano. Vamos engordar o monte, né? É o jeito. Itadakimasu. Hoje é bom, hein? Mandar um abraço para a Muriama-san. Dona Muriama-san, muito obrigado por acompanhar o canal. Gente do céu, eu só estou comendo coisas, mais coisas, mais coisas. Eu tenho que ter um presente ainda para receber. O que está ocorrendo aqui agora. Sabe aquelas coisas de sinhazinha, sinhãozinha, sabe? Coisinha bem... Isso aqui é bem tradicional mesmo, né? Sim. Parece que vai ter ainda bingo. Vai ter quadrilha ainda, né? Já é 4 horas da tarde. O parque aqui parece que é até as 5 horas que ele tem autorização para ficar por aqui. Beatriz Akiama! Aí hoje está tendo aqui uma festa junina mesmo, ó. Está até dança, quadrilha, ó. E aí hoje está tendo aqui uma festa junina mesmo, ó. Olha que legal, gente. Eu estou aqui na festa junina aqui de Tarui. Ela é japonesa. Eu sou japonesa que gosto muito do Brasil. E qual que é o nome do seu canal? Lia Amo o Brasil. Lia Amo o Brasil, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu assisti já um vídeo, eu não te conhecia. Aí eu não sabia que você estava por aqui, né? Eu estou. Olha só. Eu assisti acho um ou dois vídeos. Você foi para Nagahama, alguma coisa assim, não foi? Não, 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 não. É um restaurante brasileiro. Sim, eu acho que foi. Eu olhei. Aquele foi, acho que o segundo vídeo. Olha que legal. E você já foi para o Brasil? Sim, eu fui para o Brasil por três vezes. Três vezes. Olha que legal. E ama o Brasil, ama a cultura brasileira? Eu amo tudo do Brasil. Comida, os povos brasileiros. Olha que legal. Muito alegre, né? Tem pensamento muito positivo. Olha que bom, que legal, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o canal da Lia. Pode seguir, segue lá. E se você viu aqui no vídeo, vai lá no canal dela e comenta. Vim pelo Crazy Japão TV e conhece lá daquela forcinha. Pode ser? Pode ser. Que legal, é um prazer te conhecer. É, igualmente. Ah, obrigado. Está curtindo a festa, Junina? Sim, eu comi pastel, açaí e esqueci o nome. Bolo de uva. Bolo de uva, churrasco. Churrasco, ali também é gostoso. Queijo. Queijo, né? Queijo palha. Olha que legal ali, ó. Tá bom? Vou deixar aqui embaixo, curta lá. Arigato. Prazer em conhecê-la. Arigato, prazer. Tá bom? E uma em tumor aqui também, japonesa, que fala em português. Isso é muito legal. Obrigada. Ah, que legal. Prazer em te conhecer. Olha aqui o Ginho, ó. Aqui o que o Marcio está lendo. É, no presente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vem aqui pra mostrar pro pessoal. Ó a novidade aqui da Sandra, aqui, ó. Doce de leite. Esse é o tradicional, né? O tradicional e tem o com o coco também. Tem o com o coco também. Diz que tá bom, hein? Vou experimentar. O que o de infância tinha que tomar esse bom. Eita, não. Eita, obrigada, Sandra. Eu que agradeço, Marcio. Eu que agradeço, você, ah. Obrigada, viu, Marcio? Obrigada, Marcio. Já, já tô indo, já. Ela tem que ir embora, tem que fazer as coisas ainda. Oi. Muito obrigada por ter participado. Então, é isso, galera. Vou indo embora. Já tá acabando aqui também. E é isso. Mais uma festa junina. Agora, saindo com um presente aqui da Sandra, né? Um queijinho pra comer. Um doce de leite. E outras coisinhas aqui. Beleza? Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso aí. Aqui, no Japão. Beleza? E é nóis. Fui.